Vem pra Flow Veículos, lote especial com parcela que cabe no bolso e preço à vista imbatível. Dá uma olhada nesse Celtinha Advantage, carro econômico, hein? Ele é econômico 1.0 e o melhor, ele é completo por apenas R$ 34,990. Pode parcelar? Pode parcelar, uma pequena entrada e parcelas de R$ 7,99. Tem Prisma na tela, um LTZ 2019, quanto, Rafa? Esse daí por R$ 65,990. Corolla XEI por quanto? Completíssimo, raridade, R$ 52,990. E o 3008 faz quanto, ele? Esse Peugeot 3008 por apenas R$ 49,990. Na Presidente Kennedy? Número 1053. E o WhatsApp da loja? 999-62-7298. Vem pra Flow Veículos. Vem pra Flow.